Oi gente! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão? O vídeo de hoje vai ser bem íntimo, assim, bem... Como que fala? Eu vou trazer vocês aqui pra bater um papo junto comigo, eu vou me maquiar agora pra começar a gravar porque com essa rotina de Ana todo dia, são muitas gravações, muitos vídeos, e eu decidi fazer desse momento aqui enquanto eu vou me maquiar pra gravar um vídeo, um bate-papo de amiga, sabe? Eu tô aqui me maquiando e a gente vai conversando aí. Pode ser? Então tá bom. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu gostei e se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos desse Ana todo dia. Começo a limpar na pele. Não vou explicar muito sobre a maquiagem porque eu vou fazer o que eu já costumo fazer sempre. Decidi fazer esse Ana todo dia agora em novembro porque eu tinha colocado nas minhas metas que eu queria fazer dois anos todos os dias no ano. Eu fiz um em março e eu tô tentando fazer uns conteúdos que vocês me pedem, assim, pra, né, pra vocês gostarem aí desses vídeos desse mês. E não é fácil, é muito vídeo, é muita correria, mas eu gosto, sabe? No final de tudo eu sei que vale a pena. O legal de fazer vídeo todo dia é que a gente acaba falando sobre assuntos, entrando a fundo em alguns vídeos, em alguns temas que talvez a gente não falaria se fosse a rotina normal do canal, vocês entendem? Porque como são 30 vídeos no mês, a gente tem mais oportunidade de conversar, de falar sobre temas e tal. Esses dias eu recebi um direct de uma seguidora me perguntando como que eu fazia, tipo, pra ter tempo pra Deus, sabe? Como que eu fazia pra ter um momento de oração, pra ter uma espiritualidade, sabe? E eu nunca me achei digna de falar desse assunto aqui no canal, porque eu sempre acho que eu preciso melhorar muito ainda, sabe? Mas eu senti que eu poderia, através desse vídeo, mesmo não sendo, às vezes, a melhor pessoa pra falar sobre isso, mas eu poderia, às vezes, acrescentar alguma coisa na sua vida. E um fato, assim, é que vida de oração é decisão, sabe? A gente não reza porque a gente quer, a gente reza porque a gente precisa. Lógico que tem aquele dia que você tá inspirada, que você acorda, assim, você quer rezar, mas vai ter dia que você não vai tá com ânimo, que você não vai querer mesmo, mas é nesse dia que Deus vai fazer muito. Quando você não tá com vontade, digamos assim, mas você supera isso e decide rezar, ele decide ter o seu momento de oração, decide estar com Deus, aí ele vai agir muito mais, sabe? Porque não foi simplesmente uma emoção, foi uma decisão. A gente não se decide todos os dias, a gente não consegue ter uma constância. E na minha vida, mesmo com a minha rotina, às vezes, cheia, às vezes, corrida, às vezes, com muitas tarefas pra fazer, eu entendo que eu preciso decidir... Nossa, eu fico querendo falar e não faço a maquiagem. Ana, mas eu não consigo, eu já tentei tirar o meu momento de oração e eu não consigo. Então, acho que aí a gente tem que partir pra um lado mais racional, sabe? Por que que a gente precisa rezar? Por que a gente precisa ter o nosso momento de oração? Por que a gente precisa ter intimidade com Deus? Eu acredito que é porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E querer ter uma espiritualidade é fruto do seu encontro pessoal com Deus, entende? Quando você encontra Deus, quando você entende quem ele é na sua vida, que ele é o Deus da sua vida, você começa a colocar as coisas no lugar, você começa a entender que isso é uma prioridade. E quando eu falo que eu rezo porque eu preciso, não porque eu quero, não é porque, ah, eu não sinto vontade, eu vou rezar porque eu preciso receber alguma coisa de Deus. Não. A questão é que eu sou muito fraca, eu sou muito miserável. E é na oração que eu encontro forças, entende? Muitas pessoas, às vezes, não rezam porque acham que estão perdendo um tempo, que poderiam fazer outra coisa. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês, quando eu rezo, o meu tempo multiplica. Isso é, acho que isso é mistério de Deus, porque parece que quanto mais tempo eu dedico na oração, mais tempo eu consigo dedicar depois no meu trabalho, os meus afazeres, as minhas tarefas. E mais do que ter essa força na oração, é por amor também, sabe? Ir ao encontro, oração é o encontro, é o seu encontro com aquele que espera por você, sabe? Naquele momento que eu me abro a oração, Deus já estava esperando por mim. Compreender que você está indo ao encontro daquele que te ama. Então eu me abro a oração por amor, por amar Jesus, por querer estar perto dele, por querer ouvir também o que ele tem pra mim. Não tem como você querer ouvir Deus, não tem como você querer ver respostas na sua vida, se você não para pra falar com ele, pra escutar, pra ter essa intimidade. E oração é persistência, é dedicação, fazer parte da sua rotina mesmo, sabe? Tirar um tempo. Se você ainda tem muita dificuldade de rezar sozinha, eu também tenho dificuldade, sabe? Então às vezes eu gosto de ter um livro que vai me ajudar, um devocional, fazer alguma novena, alguma coisa assim, pra te ajudar. O mundo hoje tá muito... as coisas estão acontecendo muito rápido. Não é que as coisas estão acontecendo muito rápido, mas às vezes a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido. E a gente não tem paciência de tirar uma hora do nosso dia pra falar com Deus, pra estar com Deus, 30 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que seja. E a gente precisa entender que as coisas não acontecem num estalar de dedos. Você precisa ir lá, fazer... Esperar, ter paciência... Por exemplo, aqui eu não esperei tanto a cola dos cílios secar. E aí tá mais difícil de colar. E na vida da gente é assim, às vezes a gente não espera as coisas no tempo de Deus. A gente quer ir lá e fazer do nosso jeito e vai ser mais difícil. E oração é isso, quem não reza sofre mais que o necessário. Quando eu rezo, eu vou compreendendo a vida, sabe? Eu vou entendendo que mesmo eu passando por um momento difícil, mesmo eu estando num momento de tribulação, eu não tô sozinha. Deus está no barco. Então não tenha medo de tirar o seu tempo pra estar com Deus, de entrar pra dentro do seu quarto, fechar a porta, fazer um esforço. Eu vou te falar um negócio, eu falei pra vocês que a gente só ama quem a gente conhece. E quando a gente conhece uma pessoa muito boa, uma pessoa muito incrível, a gente quer estar perto dela sempre. A gente quer falar com ela, a gente se sente bem na presença dela. Agora pensa você estar na presença de Deus todos os dias. Penso tanto que não é maravilhoso, penso tanto que o seu dia não é melhor. Se quando você encontra uma pessoa que você gosta, o seu dia fica melhor, pensa Deus. E ainda mais esse meu trabalho, assim, gente, o mundo da internet hoje é muito louco, é muita informação, a nossa mente fica muito cheia. E se eu não estiver cheia do Espírito Santo de Deus, eu vou me tornar cada vez mais vazia, porque as coisas do mundo vão entrar muito facilmente na minha mente, sabe? E o mundo tem pregado muito que tudo que a gente quer a gente pode, tudo que a gente quer a gente consegue. E claro, se a gente se dedica, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles têm mais chance de dar certo, né? Porque a gente vai estar se dedicando. Mas é bom a gente entender que nem tudo é assim, sabe? Nem tudo vai acontecer, nem tudo a gente pode, nem tudo a gente consegue. E através da oração, Deus vai me moldando e vai me fazendo entender isso. Por isso que tem tantas pessoas frustradas, tantas pessoas tristes com seus trabalhos, com seus projetos, com seus sonhos nos dias de hoje. Talvez você aí esteja passando por isso. e eu estou falando isso, mas entendam que a minha vida tem muitos problemas, tem muitas tribulações, e só eu, Deus, minha família, as pessoas que estão próximas de mim, sabem também das minhas lutas, né? Dos meus momentos difíceis, dos meus momentos de tristeza, que todo mundo tem. Não importa o que você faça, se a sua rotina seja muito corrida, se você tem casa para cuidar, se você tem filho, se você tem trabalho, se você tem escola, se você tem faculdade, se você... Não importa a sua situação. Coisas grandiosas te esperam por meio da oração. Já parou pra pensar que podem ter muitas graças na sua vida que não chegam pra você porque você não pediu? Porque você não pediu através da oração? E eu sei que é difícil, porque ao mesmo tempo que Deus quer encontrar com você, o inimigo também não quer que você encontre com Deus. E aí já começa uma batalha, já começa a ser travada. Então seja forte! Tudo isso que eu falei aqui no vídeo é pra você. Não fica aí jogando isso pra outra pessoa. Não, isso não é pra mim. Essa vida não é pra mim. É sim, é pra você. Isso não é pra mim. Isso que ela falou é pra minha amiga lá. Não, é pra você. Não existe um passo a passo de como ter uma vida de oração. Existem algumas coisas que eu posso falar pra vocês que vão te ajudar. Mas sabe por que não existe um passo a passo? Porque Jesus é o caminho. Então eu preciso ir até ele. Eu só preciso estar com ele. Como esse brilho aqui, ó. Ele é lindo. Mas se eu tenho só ele, não basta. Porque ele sai, sabe? É só uma maquiagem. Eu preciso transbordar daquilo que eu tô cheia. E quando a gente tá cheio da gente, a gente é muito miserável. Não vale a pena eu tá cheia só de mim mesma. As coisas não funcionam. É isso. Se vocês querem mais vídeos assim aqui no canal, de maqui e fala, bate papo, me contem. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Até amanhã! Tchau! 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 Tchau!